Alô, confraria! Que bom que você está aí de novo, porque hoje o vídeo promete. Por que eu digo isso? Primeiro, porque é um relógio que é um dos meus favoritos. E segundo, porque é um dos relógios que foi mais pedido nos comentários aqui do nosso canal. A gente sempre pergunta o que você acha, o que você gostaria de ver, e nós já tivemos aí alguns pedidos para esse relógio específico de hoje, que é o famosíssimo, o lendário, o icônico Zenith L1. Primeiro, um relógio que mudou a história da relogioaria, é um dos modelos mais importantes aí do século passado, sem dúvida nenhuma. Um relógio que hoje existe um antes e depois, né? Primeiro calibre automático com cronógrafo do mundo. E um relógio tão sensacional, que ele foi criado na década de 60 e até hoje vem sendo fabricado aí com mais de 20, se eu não me engano, 23 modelos já diferenciados dessa linha Zenith, é o primeiro. Eu sei que você vai gostar do vídeo, então eu já vou te convidar. Clica no like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para você receber as notificações, para que o YouTube possa entregar mais conteúdos como esse para você. E se você quiser, por favor, compartilhe com seus amigos os nossos conteúdos. Nosso canal está começando, estamos aí beirando os 2 mil inscritos, o que já é ótimo para nós, eu achei que ia demorar mais para chegar nesse número, mas nós queremos chegar logo nos 10 mil, nos 100 mil e assim por diante. Fica conosco até o final desse vídeo. Roda a vinheta! Existem relógios bons, existem relógios extraordinários e existem ícones lendários que transcendem o tempo. No vídeo de hoje, viajaremos através das engrenagens do passado para desvendar a história da criação que mudou o mundo da relojoaria. O Zenith é o primeiro. Um calibre que redefiniu o cronógrafo mecânico revelando-se uma obra-prima que perdura até os dias de hoje. Na Suíça, no final da década de 1960, duas coligações de fabricantes de relógios trabalharam arduamente no desenvolvimento do primeiro movimento cronógrafo automático do mundo. Um papel de liderança foi desempenhado pela Breitlin, que colaborou com a Royer Leônidas, Hamilton Buren e Dubois-Depra para desenvolver um calibre de micro-rotor que foi revelado simultaneamente em Genebra, Nova York, Hong Kong e Beirute em março de 1969. Este seria o icônico calibre modular Chronomatic, mais tarde, chamado de calibre 11. No Japão, a Seiko estava trabalhando em seu próprio movimento de cronógrafo automático, o calibre 6139, que foi introduzido no mercado japonês em maio de 1969. Mas a Zenit e sua parceira Movado conseguiram anunciar publicamente o desenvolvimento de um movimento cronógrafo automático e mostraram um protótipo funcional em uma conferência em Genebra em 10 de janeiro de 1969, chamando seu novo relógio de El Primeiro. Na corrida pela produção do primeiro cronógrafo automático do mundo, todos ganharam, especialmente o público entusiasta e os colecionadores de relógios. Mas, mesmo que tenha ocorrido um empate técnico entre os três competidores, a Zenit tem motivos para aclamar vitória e justificar o nome El Primeiro, que, ao contrário do que muitos pensam, não tem sua origem no espanhol, mas sim no esperanto. A marca de Lelocle iniciou as pesquisas para a criação do seu cronógrafo automático em 1962 e buscava lançá-la no mercado no ano do seu centenário, 1965. Entretanto, o projeto foi suspenso e o lançamento adiado. Somente em dezembro de 1968, a Zenit conseguiu ter os primeiros protótipos de um movimento revolucionário de cronometragem que oferecia grande precisão. A marca suíça deu uma conferência de imprensa em 10 de janeiro de 1969, já mostrando um exemplar funcional do El Primeiro, e foi agendada, então, a apresentação oficial na feira de base do mesmo ano. O calibre media 13,5 linhas de diâmetro e tinha apenas 6,5 mm de altura. Um lubrificante seco, a base de sulfato de molibdênio, foi utilizado pela primeira vez. Isso contribuiu para a taxa altamente precisa do calibre. A reserva de marcha ultrapassou 48 horas, um pouco mais longa do que os outros movimentos contemporâneos. E o relógio tinha uma frequência maior do que era habitual nessa época. O coração do El Primeiro bate a um ritmo de 36 mil semi-oscilações por hora, ou seja, 5 hertz, e permite ao cronógrafo medir intervalos decorridos com precisão de um décimo de segundo. A maioria dos calibres do final dos anos 60 tinha um ritmo de 21.600 ou menos vibrações por hora. O calibre 11, Chronomatic, da equipe Breitlin, oscilou a uma frequência de 19.800 vibrações por hora. O peso oscilante do El Primeiro, que enrola automaticamente a mola principal, foi instalado centralmente e equipado com um segmento externo feito de carboneto de tungstênio. Isso deu ao rotor uma alta gravidade específica, de modo que mesmo o menor movimento do antebraço do usuário é suficiente para fornecer energia para a mola principal. O cronógrafo pode registrar intervalos de até 12 horas de duração. O calibre ainda alimenta um display de data visível à altura das 4 horas. Uma roda de coluna controlava as funções do cronógrafo, enquanto quase todos os trabalhos posteriores de outros fabricantes utilizavam a comutação Coolisse por ser mais barata de fabricar. Existem 23 versões do lendário El Primeiro até agora, um recorde no mundo da alta relogiaria. Como toda boa história, a saga do El Primeiro também foi marcada por problemas, dificuldades e momentos de superação. No desenrolar da famosa crise do quartzo, quando diversas manufaturas suíças quebraram devido à criação dos relógios japoneses e eletrônicos, que eram mais baratos e mais precisos, muitos consideraram que a relogiaria mecânica estava obsoleta. Em 1975, o grupo americano que havia comprado a Zenit ordenou a destruição de todo o seu estoque de calibres. Nesse cenário de terra arrasada surge um herói improvável, Charles Vermeaux, um personagem humilde, mas excepcional, que desempenharia um papel fundamental no legado da manufatura suíça. Vermeaux trabalhou a vida inteira na Zenit e foi um dos relogioeiros envolvidos na criação do movimento El Primeiro original na década de 1960. Charles, que agora era o responsável pelo ateliê 4 da manufatura, decidiu desafiar as ordens dos seus superiores e assumiu para si a responsabilidade de preservar o El Primeiro para as gerações futuras. Após ter suas observações contrárias à ordem de destruir a história dos relógios mecânicos da marca desprezadas, Vermeaux, em total sigilo, reuniu todos os planos técnicos e ferramentas necessárias para produzir cada um dos componentes do El Primeiro e escondeu-os em uma seção murada do sótão da manufatura Zenit. Seu trabalho foi primoroso. Ele classificou, inventariou e etiquetou componentes e ferramentas, desmantelou máquinas, arquivou planos e escondeu tudo de todos, protegendo aquele espólio tão precioso para ele e que fora condenado à extinção por seus empregadores. Em um momento da história em que tanta maquinaria relogioeira de outras marcas e fornecedores era atirada ao lixo, graças a Charles Vermeaux, os materiais e utensílios vitais do El Primeiro foram salvos e passaram a posteridade. Na década de 1980, quando começaram a surgir os primeiros sintomas do renascimento da relogioaria mecânica, o El Primeiro ressuscitou. Não poderíamos contar a história desse calibre lendário sem dar os créditos desse milagre ao heróico salvador Charles Vermeaux. Além de marcar o tempo nas inúmeras coleções da Zenit, durante mais de uma década o El Primeiro teve uma das suas aparições mais célebres de forma incógnita. A Rolex começou a instalar uma versão modificada do El Primeiro no Cosmograph Daytona em 1989. Isso fez do Daytona um relógio de corda automática. Este modelo automático continuou a utilizar o calibre Zenit até o ano 2000, embora a Rolex tenha feito algumas alterações técnicas antes de encaixá-la. Junto a uma frequência mais lenta, de apenas 28.800 vibrações por hora, a Rolex também elevou o grupo de escape ao seu padrão interno, instalando parafusos de ajuste MicroStella. Outras marcas também confiaram no El Primeiro ao longo dos anos, como por exemplo, Ebel, Dubois e Fills, Tag Heuer, Daniel Roth e Dan Hill. Em 1999, durante uma era de frenéticas aquisições e fusões na relogioaria, causada pela eclosão dos grandes conglomerados de luxo, o grupo LVMH comprou a Zenit e começou a dar maior projeção à marca. Surgem, então, coleções mais revolucionárias, baseadas em modelos grandes com os mostradores recortados, denominados Open, que deixavam partes do movimento do El Primeiro à vista. Assim, o lendário calibre assume o seu merecido protagonismo. Outro momento a ser destacado na história é o ano de 2019, quando o El Primeiro celebrou 50 anos de existência. Nessa ocasião, a Zenit lançou um espetacular estojo limitado a 50 unidades que trazia três modelos que personificavam o passado, o presente e o futuro do icônico relógio El Primeiro. A série limitada trazia um exemplar El Primeiro A386 Revival, que era uma reprodução extremamente fiel do modelo original de 1969, com 38mm de diâmetro. O estojo também tinha um Cronomaster 21 El Primeiro com luneta em cerâmica 42mm de caixa e cronógrafo capaz de marcar décimos de segundo. E um DeFi El Primeiro 21 com caixa em titânio de 44mm, frequência de 360.000 alternâncias por hora e capacidade de marcação de centésimos de segundo. O box de aniversário ainda tinha um compartimento vazio para uma quarta peça. Um futuro Cronógrafo El Primeiro com capacidade de medir milésimos de segundo. Depois de mais de meio século, a Zenith permanece dominante no mundo da cronometragem mecânica. Nenhum outro fabricante de relógios consegue rivalizar o absolutismo do El Primeiro. Esse calibre estabelece padrões desde 1969, tendo se tornado uma lenda que desperta a paixão dos conhecedores e dos entusiastas. Definitivamente, o El Primeiro é um modelo must-have para qualquer coleção. E aí, gostou do relógio? O que é que você acha da marca Zenith? Dessa manufatura incrível? Eu gosto, eu sou fã. Se eu tivesse, se fosse para o meu bolso, eu já estaria usando um aqui no meu pulso. Com certeza absoluta, é um dos, talvez, os top 5 da minha lista de desejos de relógios. O que é que você acha desse modelo específico da Zenith? O El Primeiro? Gosta? Acha muito esportivo? Não é seu estilo? Você não precisa gostar? Conta para mim aqui embaixo. Me fala que tipo de relógio que você mais gosta. Fala qual é a sua marca predileta ou faça sugestões qual é o modelo de relógio que você quer ver aqui. Porque o Zenith é o primeiro, foi um dos mais pedidos, por isso nós trouxemos esse vídeo para você que pediu e para você que, quem sabe, esteja entrando aí no mundo da relogiaria, está conhecendo relógios agora, já começa muito bem com um relógio incrível. Queria agradecer a sua audiência, novamente convidá-lo a curtir esse vídeo, inscrever-se no canal e acionar aqui o sininho para que você receba os nossos vídeos com mais frequência. E te vemos no próximo vídeo.